mais um vídeo das pitaias pebe para vocês hoje é dia 12 de dezembro de 2017 alguns botões tem até uma abelha já está aí circulando aqui é uma fileira que digamos que eu desimei quase já está aí aqui se a imagem pega desimei cortando mudas para um cliente cortei até demais dessa fileira mas enfim já tem alguns botões mas brotando muito 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 bem eu estou atrás da abelhinha aqui a tensão cadê vocês mais alguns botões para quê é Vamos lá. Uma apis milífera. Posso dizer que a abelha adora pitaias, graças a Deus. É isso então.